Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui fazendo a cobertura desse show, desse aniversário escondido. Aqui tá só os melhorar, só os tops aqui dentro. Nós estamos aqui de fora gravando tudo. Já chegou o Osmar agora, você vê lá, ó. Não é um aniversário, eu tô querido. Agora o Osmar, ele tá junto com o chefão secundário, tá vendo ali o que vocês irem? Ele tá vendo todo o aniversário, ele filmando, ele tá ali tirando foto. Aí o chefão vem. Agora vai ter uma palestra que a gente tá acompanhando também aqui de fora, tudo. Jô, você tá fazendo a cobertura, viu? Eu tô fazendo a cobertura de tudo. Deixa eu saber o que tá ali, eu sei o que tá ali. Eu tô fazendo a cobertura de tudo. A CIDADE NO BRASIL vocês acompanham aqui a cobertura completa o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 ANIVERSARIANTE FRISA lay Klater O que é isso? É isso, eu quero usar a cobertura, terminando a cobertura, é claro, para complementar essa entrevista, a gente vai entrevistar alguns, se der para a gente entrevistar. Olha, Willian, você tem que sair na entrevista, entrevista Willian. Olá Willian, tudo bom? Que bom prestigiar esse aniversariante. Estou filmando, e aí? Está bem? Está bem, está bem, está bem. Agora os aniversariantes estão recebendo aí, os comes e bebes, cada um deles. Então vocês percebem que a maioria são encarregados. Essas fichinhas amarelas, como a gente aqui, são encarregados, são líderes. E os encarregados gerais são como esse, que são pacientes maiores. Então vocês percebem, esse é o rapazinho da tecnologia. Esse é o Guilherme, que são carregados de seteiro. Esses pisados são da higienização. Esse é o Guilherme, carregado da pisosta do primeiro turno. Já acompanha tudo aqui. Guilherme, cara, sério. Só eu que proporciono essas imagens pra vocês. Então a gente são jovens abundantes. Muito gente boa. Muito maravilhosos. É isso. É isso, cara. Então, essa foi a cobertura completa pra vocês verem dos aniversariantes, 2023, aqui no... No Frisa Nanuki. Então, nós estamos... Já vamos pra você ali, ó. Querente geral. E aí, Daniel? Até mais, deixa seu like e compartilha para todos os amigos. Me chamo Jonathan e eu tenho um canal no YouTube sobre Frisa. Eu gravo tudo sobre Frisa. E por que eu quero ou não? Eu me participo e colaboro com outros concorrentes que queiram. Tá bom. Tá bom, então. Olá, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Então, me chamo Jonathan e eu quero então ver se está o senhor. Como o senhor se sentiu bem aqui no aniversário dos aniversariantes? Da festa dos aniversariantes? Boa tarde a todos. Me chamo Cláudio. Sou diretor industrial do Frisa, das três unidades. Estou sediado em Nanuki. E sempre é bom. Todo mês tem essa festividade dos aniversariantes do mês. E eu tive esse mês o prazer de estar em Nanuki também. E a gente se sente bastante confortável e desejar um parabéns da pessoa do aniversariantes do mês. Que isso, muitas vezes, a pessoa não é nem lembrada na casa, né? Da própria família. E a gente tem isso. De dar esse prazer da pessoa do aniversariante do mês, né? Desejar felicidades. É um prazer de ter essas pessoas conosco no Frisa. Isso tudo nos importa. O que o Frisa traz pra família é isso que a gente deseja. Muito obrigado pela entrevista. E é isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.